Moiras, as senhoras do destino, ou irmãs do destino, ou controladoras do destino, enfim, vocês entenderam. As Moiras surgiram de uma das primeiras deusas que já existiram, que era a Nyx, que representava a própria noite. E a Nyx era a filha do caos. Sendo assim, as Moiras são praticamente netas do primeiro dos deuses. Ah, e também, só pra dizer aqui, caso você queira saber mais sobre o caos, que é o primeiro dos deuses da mitologia grega, tem um vídeo aqui no canal, beleza? E esses seres também poderiam ser chamadas de fiandeiras do destino. E elas tinham esse nome por causa do trabalho delas, que era basicamente controlado o destino de tudo. Quando eu digo de tudo, é de tudo mesmo? Desde os zeus lá no Olimpo, até a grama do quintal do seu Jacó? Através de fios. Sabe fios? Linha? De costura? Então, era por isso. Nossa, mas elas eram mais poderosas que zeus! É, de certa maneira sim. Até porque elas mexiam com o destino, não é verdade? Eu acho que isso é um poder bem considerável. Mas não era questão disso. Era questão de que se algum dos deuses quisesse mudar o destino de alguma coisa, mexeria com o equilíbrio do universo. Isso era inaceitável. Então, os deuses deixavam as moiras trabalharem quietinhas. Bem quietinhas mesmo. Suavinha. Na maioria das vezes, as moiras aparecem sendo três irmãs, que são ou três velhinhas horrorosas de unhas cumpridas, ou três belas mulheres. Elas controlam o destino de tudo através de fios, que são feitos através de um tear especial. E se você não sabe o que é um tear, como você é burro, hein, mano? Mas eu também não. Então, eu vou botar um vídeo aqui pra gente ter uma noção do que é. Citear tem um nome, e se chamava Roda da Fortuna. E era mais ou menos parecido com a roleta do Bondi e companhia. Só que em vez de ser prêmios nele, era sua vida que ficava enrolada. E quando ele rodava, sua vida poderia parar ou na parte de cima da roleta, significando a boa sorte, ou na parte de baixo, representando a má sorte. Isso indicaria as fases ruins e boas da vida. Bem, agora vamos falar sobre o nome e a função de cada uma das irmãs. A primeira é a Cloto. Ela era a que fazia os fios, ou seja, basicamente era a costureira. A segunda era a Láxis. Ela tinha a função de escolher qual seria o objetivo de cada ser vivo no mundo, ou seja, o que ele faria durante a vida. Ah, e ela também poderia escolher quem queria pro mundo dos mortos. É uma função bem leve, né? Você pode ver. E a terceira é a Átropos. E a Átropos, ela tinha uma tesoura especial que funcionava pra cortar os fios da vida. Ou seja, ela praticamente matava os seres vivos. Ah, e não confundam a Láxis com a Átropos, tá? A Láxis, ela escolhia quem iria morrer. A Átropos matava mesmo. Ah, e tem mais uma coisa. Apesar de elas serem ditas como três, tem alguns contos, como por exemplo, no Ilíadas, que elas aparecem como um único ser, que se chamava Moira. Ah, e tem algumas curiosidades sobre as Moiras, como por exemplo o fato de elas estarem presentes também na mitologia romana, com os seguintes nomes. Nona, Décima e Morta. Elas também aparecem em vários desenhos e jogos, como por exemplo no Cyberchase, que passava na cultura. E aí, olha só, temos visitas. Quem são eles, Cloto? No filme do Hércules. Sabíamos que atrasaria. Sabíamos de tudo. Passado. Presente. E futuro. E também no jogo do God of War. Eu acho que no 2. Não lembro se era no 2. Acho que era o 2 sim. Bem galera, o vídeo foi esse. Não se esqueçam de deixar o like se vocês gostaram, ou o dislike se vocês não gostaram. Mas se gostaram, se inscreve aí, beleza? E não se esqueçam de deixar nos comentários alguns assuntos para uns próximos vídeos. Valeu, falou e creio neles. Tchau, 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 tchau Amém.